Chegou numa hora boa aqui, o Death Hollow Canyon, uma hora afundante. Ih, caralho, porra, bagulho afunda, se for mais que isso, tô fodido. Tá aqui nadado daqui a pouco. Olha que belo Canyon. Ae, tá ficando raso. Ae, melhorou. Tava refrescado nesse dia, ensolarado no deserto. Ae, tá ficando raso. Ae, tá ficando raso. Ae, tá ficando raso. Ae.